Vou partir, tchê, vou partir, gringo! Vou partir, vou partir, um pouquinho. Vou partir, vou partir, vou partir, tchê, 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 Vou partir, gringo 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 Vou partir, vou partir, vou partir Vou partir, vou partir Vou partir Vou partir Vou partir Não importa se és alto Metro ou baixo Não importa se és corto K&C, oh my bro Mão direita no are E o pé também Mão direita no are E o pé também Vamo lá Vamo lá Vamo lá A distância entre nós Na vocação Não significa motivo de traição Miga, faço parte da agregação Sempre serás visto como meu irmão E só está acontecendo Devido a falta de compreensão Espero em vocês Uma boa compreensão J.J.W.M. C'est pas a masturação Vamo lá Gringo Gringo Vamo lá Gringo Vamo lá Gringo 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 Vamo lá Famo lá Vamo lá Vão partir Vão partir Vão partir! Vão partir Vão partir O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.